Trabalho de mistério não é fácil É ver o trabalho dele não é fácil Contrutou o tempo todo não é fácil Mas o dia vai chegar E a luz vai iluminar A vida da nossa gente Pra frente, mais quente Simplesmente não vamos contar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pois é E assim passar o dia não é fácil Tá esperando um coragem Não é fácil Sobreviver no campo e jungle Não é fácil Saudade às vezes mata Não é fácil Mas o dia vai chegar Mas o dia vai chegar Deus vai iluminar A vida da nossa gente Pra frente, mais quente Simplesmente não vamos cantar Lá, 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 lá E assim passar o dia não é fácil Mas o dia vai chegar Não é fácil E assim passar o dia não é fácil So the tea is missing, but the new F-I-C New F-I-C